Palco, Brasília sempre foi, com dois personagens firmes no centro, política e poder. Mas à luz dos acontecimentos, a cidade muitas vezes mudou de foco. Em maio de 2001, muita gente se juntou numa loja de discos. Manifestação só por ela, Cássia Eira. A cantora reencontrou velhos amigos da cidade onde morou. Cássia estava lançando o disco acústico e escolheu Brasília para o show de estreia no país inteiro. A estreia me deixou especialmente nervosa. E Brasília tinha o dom de fazer Cássia Eira descontrair, se reconstruir. Essa cena, gravada em uma superquadra, foi tirada de nossos arquivos. De uma Cássia, quase uma garotinha, que descobriu a música aos 18 anos, depois que se mudou para cá. Violão acima, ela seguiu carreira. E a cidade nunca a deixou de aplaudir. Palco, Brasília sempre foi. E aqui, na loja de discos, o show durou poucos segundos, no nosso microfone mesmo. Não, ela não cantou. O som foi esse aí. Especialmente para Brasília, a herança de um sorriso aberto. Que tal a gente nunca esquecer? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto